Ué mãe, você está assistindo o vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples, comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart! Foi super fácil instalar, pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá pra assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais! Conecte sua HDTV ao universo de entretenimento online com o Fire TV e divirta-se com a grande seleção de filmes, séries e jogos disponível! Gostou? Amei!